Fala, povão abençoado, beleza? Que Deus renove suas vidas, suas vidas, que são muitas pessoas, e as suas forças, cada um, beleza? Então vamos lá, que é o seguinte, ó, o telozinho doido aqui, que tem, que eu já coloquei aqui, modifiquei, né? E nesse vídeo aqui eu vou ensinar a você como deixar o aço molinho, né? Tem muita gente que não sabe o segredo da cutelaria, e muitos não contam, né? Mas é que não esconde segredo. Vou explicar como é que faz, eu vou fazer esse disco aqui, ó, vou fazer um cutela aqui, sem destemperar ele, duro. Vou aproveitar só um pouco do fio dele, né? Ele vai ter utilidade, né? Independente da sua teoria, vai ter utilidade, vai ficar muito bom. Vou fazer sem destemperar, né? E usando mais uma esmelhadeira. Como vocês já viram aí, os novatos que não viram ainda, vão vir agora, beleza? E vou também mostrar como é que faz pra deixar o aço molinho, né? Só que nesse caso tem que fazer tempero, tem que fazer tudo certo. Vou mostrar também o procedimento, beleza? Então vamos lá, que esse vídeo aí vai... E cada hora, hein? Você vai gostar. Bora! Bora! E cada hora, hein? E cada hora, hein? E cada hora, hein? Vem aqui, ó... Vem aqui, depois vem aqui, ó... Aí fica facinho. Agora você vai só fazer o pente aqui, ó... E aí, ó... Com a pegada boa... Talvez eu rifei, ó... Talvez eu rifei, eu rifei não. Talvez eu sorteie esse cutela aqui pra galera. Prometi sortear um. Os apoiadores aí. Aí, ó... Pegada boa. Agora é só fazer os contornos aqui. Na esmelhadeira mesmo, você faz com disco de desbaste. Você pega esse disco aqui, ó... Pega ele e faz aqui, ó... Tem erro, ó... Beleza? Vou tentar fazer aqui. Mas vai fazer aqui mesmo, ó... Aí agora eu vou... Contornar ele todo aqui e já já eu volto pra fazer... O desbaste com a lixadeira de esmelhadeira, beleza? Pra você que não tem lixadeira de cinta. Aqui nós dá opções. E não é só lixadeira de cinta, não. Aqui também a gente usa... Com isso aqui você faz uma faca. Com isso aqui, ó... Você faz uma faca. Enquanto isso, galera... Olha só aí esse videozinho. Enquanto... Quando eu não tô aqui... Na minha clínica de maluco... Eu tô aqui. É aqui que eu tô, galera. Aí, ó... Essa trupe aí, ó... Olha aí o barato aí, ó... Quando eu não tô aqui na cutelaria... Aqui não. Lá na cutelaria eu tô aqui, ó... Porque aí é que tá o bereto, compadre. Aí, ó... Geralmente é com esses brutamontes aí, ó... E aqui tá a blackbird. Não, é o tordilho negro. Porque aqui é que tá... As vibes positivas. Entendeu? Já retorno... Já contornei ele todo aqui. Agora eu vou mostrar aqui uma forma fácil... De fazer desbaste... Com aquilo ali, ó... Com a lixadeira. Beleza? Disco de desbaste... De forma fácil, galera. Você consegue, cara. Deixa um pouquinho de água aqui... Pra você ir jogando uma águazinha, entendeu? Você usa mais essa ponta aqui, ó... Em pé. Rapidinho você faz o desbaste. Você vem aqui, ó... Faz isso em pé. Em pé assim, ó... Você mede aqui, ó... Geralmente eu deixo dois centímetros. Mas eu vou fazer igual aqui, ó... Vou fazer aqui... Aqui, ó... Nessa... Nessa quina aqui, ó... Você vem aqui, ó... Você vai olhando aqui, ó... Não tem segredo. Só isso, galera. Você faz aqui e vai embora. Você faz com a ponta do disco. Rapidinho, velho. Aço temperado aqui voa rapidinho. Não tem aço temperado que aguente uma pressão dessa aqui. Beleza? Aí, ó... Aí, ó... E aí é que tá o barato. Galera, eu vou... Vou terminar ela de fazer e já já eu volto. Vocês viram aí? Onde é que eu... Na hora que eu não tô aqui, nos pedaços... Eu tô nesse barato louco aí, ó... Pedalando... Alivianamente pra não se estressar. Entendeu? Vocês tão vendo isso aqui, ó... Isso aqui é pra botar meus bonés. Eu tenho uns bonés. Eu gosto de bonés também. Eu boto os bonés e aqui... Eu coloco os relógios, ó... Eu também gosto de relógio, né? Aí eu boto aqui, ó... Eu fiz com ferradura. Porque aqui também nós é fábrica de arte aqui e criatividade, beleza? Então já já nós volta. Aí, galera, ó... Olha a hora. Tem que agilizar, né? Olha a hora, ó... De noite. Aí aqui é o seguinte, galera, ó... Já terminei aqui... Não, terminei de... Coloquei o cabo já. Então passa fio aqui, ó... Ou pendurador, né? Pau ferro, essa madeira. Agora eu vou mostrar pra vocês. Amanhã eu termino ele e mostro já já no vídeo, né? Pra vocês é já já. Aí agora eu vou falar o que que acontece pra amolecer o aço. Pra amolecer o aço, você vai... Esquentar ele aqui, ó... Deixar ele vermelho. Quando ele estiver bem vermelho... Aí você vai jogar aqui, ó... Na manta. Você vai jogar na manta, cobrir... Amanhã você tira. Se for no mesmo dia, você tira cinco horas depois, seis horas, entendeu? Porque aí ela vai ficar bem... Vai ficar bem molinho o aço. Essas aqui é umas que eu cortei, ó... Essas aqui eu cortei, hein... Tá vendo, ó... E cortei também um cutelo. Aqui, ó... Esse cutelo aqui eu vou rifar ele. Esse aqui eu vou sortear de graça. Os apoiadores. Beleza? Eu vou colocar aqui... Eu vou colocar aqui... Cobrir e botar um peso em cima. Aí amanhã eu mostro pra vocês. Porque aí é que tá barato. Olha lá, galera, Márcio. Tamo aqui de novo, hein? Bora lá ver agora como é que o cutelo não ficou, hein? Olha o maluco aí, ó... Galera, acabei de fechar essa rifa aqui, ó... Fechou rapidinho hoje, né? Cinco reais só. Olha o horário aqui. Fechou meio dia. Eu botei nove horas. Cara, aconteceu uma coisa inédita. O mesmo cara que ganhou essa daqui ganhou essa, véi. Dois sorteios. Que eu fiz dois sorteios, né? Eu fiz primeiro esse... E ele ganhou com esse nome aqui, ó... Né? Foi o trinta e sete aqui, ó... Trinta e cinco. E depois eu fiz um sorteador online e ele ganhou essa. Nunca tinha visto isso. No mesmo dia sim, cara. Fiquei besta, hein? Uau! Aqui, galera, ó... Aí eu esquentei ontem. Você bota um peso, né? Você bota um peso pra... Isso aqui é manta de... De fogão, né? Essa não é aquela apropriada, não. Essa daqui ela não queima nem a pau, ó... Essa daqui dá essa sapecadazinha aqui, ó... Vira um pó. Aí eu botei aqui, ó... E aí ela fica molinha, cara. Tá vendo? Botei aqui as faquinhas, ó... Aí, ó... Porque ela fica adormecida... E fica molinha. Aqui, ó... Isso aqui também é um recosimento. O nome diz, chama-se recosimento. Aqui as molas de una, ó... Logo, logo vou fazer umas facas com essa. Duas molas de una aqui que eu cortei. Era uma só, né? E aqui é plantadeira, ó... Aí aqui as faquinhas que eu tô... Isso aqui é uma cópia, né? Que aqui eu falo a verdade, ó... Botei a marca do maluco aqui, ó... Aqui é uma cópia de uma faca Xing Ling. Mas eu achei muito top, véi. Então, se ela vender bem, né? Que às vezes eu faço pra vender também, né? Às vezes, assim... É muito raro. Quando tem acumulado, eu levo... Tem algumas feiras que eu levo, né? A feira do troca aqui do Goiás, eu levo... Sempre eu vendo lá, mas eu levo, né? Então, se essa faca... Sair bem, eu vou ficar fazendo ela. Aí já taquei o carimbão aqui, ó... Ela vai ser rústica também. E essa daqui é uma que eu criei, ó... Que a pegada aqui eu não gostei muito, não. Vou ter que tirar isso aqui, ó... Comer mais aqui. Então, ó... E ela fica molezinha pra você trabalhar. Ó o carimbo do maluco aqui, ó... Retinho, ó... Agora saiu beleza esses carimbos aqui. Aí é que tá o barato, né, cara? Aqui. Aqui também, ó... Então, agora vamos ver ali como é que ficou a outra, né? Todos ganham... Ó, todos tem seu dia, cara. O dia dele foi hoje duas vezes, então... Então tá aí, galera. Como eu falei, né? Tem todo... Todo mundo tem seu dia. Eu já ganhei uma moto num sorteio, né? Quem diria que um dia eu ia ganhar uma moto zerada, né? Com tanque cheio, com capacete, com capa de chuva... Toda emplacada de dia. Eu ganhei já num sorteio, né? Então, todo mundo tem seu dia. Quem... Eu ganhei também, porque eu fiz por onde, né? Assim, a gente... Quando tem condições, a gente sempre joga um pouquinho mais. Quem não tem... Às vezes ganha só com um. Mas todo mundo tem seu dia. Aí, galera, ó... Fiz com... Disco de plantadeira, né? Sem... Não destemperei. Olha que faca top. Essa daqui, ó... Ela vai ser... Sorteada gratuitamente. Pra todas essas pessoas que você viu agora, que jogou nessa rifa... Comprou essa rifa. Pau ferro. Do nosso amigo Reinan. Olha aí que legal, ó. Aí aqui eu botei um passador de fiel. Quebra-crânio, hein? E aí, bom que você pode pendurar aqui só... Seu cutelo, ó. Né? Aqui eu não... Não... Eu não puli, né? Ainda vou afiar ele. Não puli. Só tá meio escovado mesmo aqui da lixa. Vou deixar assim também. Vou só dar uma afiada nela. Porque eu não afio ainda. E aí, ó. Ficou legal. Pau ferrozão. Pino de aço inox. Cara, ficou da hora. Gostei. Eu gosto de fazer com plantadeira. Porque aí você não precisa nem temperar. Muitas vezes. Uns eu tempero, né? Outros não. Nem aquele que vocês viram que eu tirei agora. Aquele lá eu vou fazer o ciclo e as tempera. Mas esse aqui não. Quando você quer fazer algo rápido e bom, é só fazer certinho. Procedimento esfriando, entendeu? Aí não tem erro, não. Então, galera. Aqui é o seguinte, ó. Tá aí. Espero que você tenha gostado. Aproveitado esse vídeo. Aprendido algo. Aqui, ó. Eu faço... Se você não tem lixadeira, você pode fazer na esmelhadeira. Aqui, ó. Ou então, você pode pegar uma grosa dessa daqui, ó. E fazer esses cantos aqui, ó. Eu até dei umas instruções pro meu amigo ontem que veio aqui. Por volta. Que aí você tem que fazer sempre. Esses cantos aqui, ó. Deixa o máximo possível igual, ó. O máximo. Tá vendo, ó. Atrás. Ó. Olha como ficou legal essa... Essa curvinha aqui, ó. Tá vendo? E aí é que tá o barato, cara. Né? Você consegue. Devagarzinho você vai aprimorando. Beleza? E aqui, ó. Aqui é a outra, ó. Essa daqui vai... Como eu recosi ela. Que chama recosimento. Que você esquenta e bota dentro da manta. Ou dentro do pó de cinza. Você também pode botar um pó de cinza. E aí, o que é que acontece? Ele vai passar o tempo todo ali esfriando devagarzinho. Aí você diz, mas pra que que serve? O que é que acontece? Dentro do aço aqui, ó. Tem uns grãos. São grãos. O aço, na verdade, é um grão. Que ele esquentado, ele vira um líquido, né? E depois ele vira isso aqui. O que é que acontece? Quando você recose, faz o recosimento, os grãos dele, quando ele tá assim, ó. Aqui ele tá com os grãos tudo fechadinho, assim, que parece que tá assim. Entendeu? Então, os grãos, ele fica muito fechado. Eles se unem. Fica bem unido mesmo. Fechado. Por isso que ele fica com aço duro. Quando ela tá recosida, o que é que acontece? Quando você esquenta a peça e deixa ela ali, ó, no banho-maria, como se fala ali, esfriando devagarzinho, bem lento. O que é que acontece? Os grãos ficam tipo isso aqui, ó. Esses buraquinhos. Eles se abrem, eles se expandem, eles se afastam dos outros. É mais ou menos isso. Aí fica bem molinho de fazer. Aí agora, no próximo, eu vou fazer o ciclo de tempra e a tempra, beleza? Nessas aqui também. E, ó, ficou legal as marcas. Então, eu gosto sempre de ficar brincando. Fazer de um jeito, fazer de outro, ó. Que também ficou a marca. Dá pra ver aqui, ó. E essa aqui, ó. Quando eu limpar, vai ficar melhor, né? No próximo vídeo. Galera, eu vou me despedindo aqui de vocês. Acompanha o próximo vídeo aí. Eu vou pra uma feira top aí, com os grandes cuteleiros do Brasil. Aí, do Nordeste, né? Primeira vez que vai ter um encontro desse, né? No Nordeste. E aí, vamos ver lá. Vocês vão ver lá as grandes figuras do Nordeste, né? Da cutelaria. Os caras que são muito bons no que fazem, né? E é isso aí. Deus abençoe cada um aí. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você não tem lixadeira de cinta, você pode fazer com as melilhadeiras. Entendeu? Simples. Funcional. Ah, mas temperado não dá. Dá sim. Dá sim. Sem temperado dá certo sim. Sempre fiz, nunca tive problema. Beleza? E é isso aí. Não desista. Não dê ouvidos àqueles que só criticam, né? Seja humilde em tudo que você for fazer. Porque a humildade é bem-vinda em qualquer lugar. E o respeito. O respeito é a chave. Valeu? Tamo junto. Fui. Deus abençoe sua vida, hein? Altas vibrações positivas pra você. Valeu. Tchau. 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 Tchau.